Traduzindo para quem não é da área do direito. A manchete abaixo anuncia que além da polícia, juízes, que precisam ser imparciais, lembram? Estão pressionando o promotor para que ele acuse alguém de um crime. Ele ainda não acusou, mas se e quando fizer, o cidadão será julgado por esses mesmos juízes que desde já o querem ver acusado. Com certeza esse réu será julgado com toda a imparcialidade, não é mesmo, amiguinhos? E viva o devido processo legal. Regulamentação já existe, no Código Penal, Código Civil e Marco Civil da Internet. O que eles querem criar é outra coisa, censura. Como é que não se cria inimizade com os pobres taxando loucamente tudo o que eles consomem pelas costas, sublinhando histericamente uma ou outra isenção de produto básico pela frente? Ninguém é trouxa o tempo todo. É impossível ser pobre e apoiar a tributação maluca do Haddad. Não é verdade que o meme educa o povo, condiciona a Lá Pavlov, ou reforça um condicionamento anterior. Só o humor salva. E meme é uma forma de humor na cinta-liga da publicidade. Custou 45 dólares para estampar o taxado no painel da Times Square. O ministro não tem a menor noção das coisas, mas sai por aí arrotando virtude e tentando colocar ricos contra pobres. Isso explica muita coisa. Dona Janja deve soprar no ouvido dele coisas do tipo, quem paga os impostos são as empresas, não os consumidores. E os armínios e outros economistas da cartinha pela democracia achando que o molusco iria ouvi-los. Tolinhos. O Brasil vive a era das atrocidades jurídicas, um grotesco vilipêndio da Constituição e das leis, com a expressa implantação de medidas que não apenas carecem de previsão, mas são expressamente proibidas. E onde há o colapso da ordem jurídica, é impossível falar em democracia. Exercício simples para entender a podridão da mídia tradicional brasileira. Qual seria a reação se fosse Bolsonaro a dizer que bater na mulher depois de o time perder estaria justificado se o agressor fosse corintiano? É só isso. Os registros sobre as atrocidades jurídicas hoje praticadas no Brasil têm finalidade meramente histórica, para que as gerações futuras saibam o que tiranos são capazes de produzir sob sepulcral silêncio dos representantes eleitos. Mas não há perspectiva de reversão a curto prazo. Dizer que é necessário regular as redes sociais por conta de memes é afirmar implicitamente que a população é majoritariamente formada por idiotas. É, talvez tenham razão. O sujeito que ridiculariza a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo é o mesmo que trata com seriedade e adidatena. Como dar certo? Junte dinheiro. Invista ou abra um negócio. Corra risco. Empregue gente. Faça a economia circular. Para no final vir o presidente falar que você não pode pegar dividendos do seu trabalho, porque você não trabalha. Rentista é quem vive de títulos do governo Lula. Alguém está pagando para divulgarem os memes. Sério? Eu poderia jurar que era insatisfação da população que está cansada de financiar sanguessuga e corrupção. Nenhum país colonialista nos vai intimidar por uma música de torcida ou por dizermos verdades que não querem admitir. Parem de fingir indignação e hipócritas. Vitória Villaruel, vice-presidenta da Argentina. O desemprego e quebradeira está vindo. O Brasil bateu recorde em pedidos de recuperação judicial e falência. Só no MS são 29 em cinco meses. Comparando, foram 23 no ano passado todo. O comércio é sempre o primeiro a sentir. Depois vem a indústria. A quebradeira vai ser geral. É um equívoco chamar de eleição os eventos que servem para renovar o mandato dos ditadores, como na Venezuela. Os regimes e seus apoiadores não fazem questão de esconder que não se trata de democracia. É incrível como muitos ainda se deixam enganar. A jornalista Renata Varandas, que entrevistou Lula pela Record TV ontem, é só ceder uma consultoria que presta serviços a investidores e que teria antecipado ao mercado trechos descontextualizados da entrevista. A informação foi apurada pela Bloomberg e divulgada pela Fórum e Folha. Globalismo é a monstruosidade que une o pior do capitalismo com o comunismo, um sistema em que o Estado se torna miliciano do grande capital, tomando dinheiro do povo e transferindo aos monopólios que se disfarçam sob a sigla de um governo global e a falsa missão de servir ao bem comum. A justiça de Pindorama acabou. Este caso do aeroporto de Roma reúne todas as aberrações possíveis num processo criminal. Os fatos aconteceram no exterior e os supostos crimes não estão enquadrados em quaisquer das hipóteses de extraterritorialidade previstas na legislação, razão pela qual a PF havia pedido o arquivamento do inquérito. Além disso, nenhum dos acusados tem foro privilegiado. E apesar da acusação por crimes menores, foram alvo de mandados de busca e apreensão pouco depois de sua chegada ao Brasil, um procedimento inaudito nesse tipo de crime contra a honra. Depois de corretamente recusar o indiciamento dos envolvidos, o delegado responsável pelo inquérito foi substituído, e seu substituto, numa reviravolta altamente questionável, e sem trazer qualquer fato novo, resolveu indiciar os acusados por crimes de injúria e calúnia, baseado apenas na palavra das supostas vítimas, já que o vídeo disponível não tem áudio. Ato contínuo. O novo procurador da República decidiu indiciá-los. Diante do histórico recente do STF, é extremamente provável que o ministro relator, Toffoli, irá aceitar a denúncia e a maioria de seus colegas irá condenar os réus às penas máximas previstas para cada um dos crimes de que são acusados. Tudo isso sem direito a recurso, pois serão julgados pela última instância judiciária. Trata-se, sem dúvida, de uma imensa demonstração de força dos atuais donos do poder, cujo claro intuito com este processo é passar aos súditos tupiniquins o recado para que nunca jamais, em tempo algum, ousem questionar ou confrontar os deuses do Olimpo em público, aqui ou a Lures. É uma vergonha histórica, mas também um retrato perfeito e acabado da nossa decantada democracia. Veterano de 98 anos da Segunda Guerra Mundial discursa e alvacionado pela plateia da Convenção do Partido Republicano 2024 em Wisconsin. O Partido Democrata decidiu adiar em uma semana os planos de indicar Joe Biden para a reeleição. Nesta quarta-17, o deputado Adam Bessif, dê da Califórnia e candidato ao Senado no Estado e um dos principais aliados da ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, pediu que Biden desistisse da disputa. Não tome café antes de ver isso. Não tome água antes de ver isso. Não coma banana antes de ver isso. Não coma abacate antes de ver isso. Não pegue numa carambola antes de ver isso. Não encoste em uma garrafa de uísque antes de ver isso. Não C2A ou G3 antes de ver isso. Não limpe a bum 4 antes de ver isso. Não pense em um elefante assado voando antes de ver isso. Eu igual simplesmente de saco cheio de influencers cataclísmicos e seus apocalipses de oito em oito horas. O comentário todo do Eduardo Sem Cortes, admitindo que o fenômeno Pablo Marçal surgiu graças ao vácuo deixado pelas lideranças da direita em SP, que foram omissas na construção de um nome viável. A lição russomano não foi aprendida. O presidente disse na Record que, com a falta de regulamentação das redes sociais, a convivência democrática e da diversidade está correndo risco. Desembaralhando as palavras, as redes sociais, ao contrário, deram voz a cada pessoa que é a fonte do poder democrático, ampliando a vontade do povo. E a diversidade de informação substitui o monopólio que mostra os fatos pelo próprio critério. O palanque digital dá voz a todos e fortalece a democracia. Uma ameaça clara feita pelo ditador venezuelano. Se eu não vencer as eleições, haverá guerra civil. Como eu disse em um vídeo no canal, a Rússia está lançando ao combate pequenas unidades de assalto equipadas com motos. O objetivo é usá-las em missões de reconhecimento leve e para assaltos rápidos contra posições menos protegidas. Mas há um grande problema nisso. Os drones. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse ontem que, as antigas leis da Babilônia dão à Rússia o direito de lançar um ataque nuclear. Mais um túnel do Hamas destruído na faixa de Gaza, desta vez em Rafah. Israel ainda não divulgou números oficiais, mas fontes ligadas às IDF indicam que a rede de túneis construída pelo Hamas é muito maior do que a estimativa inicial, que apontava para 500 quilômetros de túneis. Esta semana a Rússia retirou o seu último navio de guerra da Crimeia. Quando a invasão russa começou, a frota russa do Mar Negro tinha 74 navios de guerra, a maioria dos quais baseados em portos e bases na Crimeia, principalmente Sevastopol. Desde então, a Ucrânia afundou ou danificou um terço deles. Ao retirar todos os seus navios de guerra da Crimeia, enviando-os para bases mais afastadas no Mar Negro, a Rússia reconheceu a sua incapacidade para fechar os portos ucranianos. Mesmo com a Ucrânia não tendo uma marinha de guerra. A Rússia acusou a Bélgica de graves violações dos direitos humanos. Dentre os crimes denunciados pela Rússia estão o tráfico humano e violações dos direitos das crianças. Sim, a Rússia fez mesmo isso. O print não é de uma página de sátiras, é do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros. Apoiadores de Trump colocam curativo na orelha após atentado contra o ex-presidente. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso?